Eu tô achando que o cachorro não tá bom ali nessa cadeira. Se eu trocar com ele e não fica melhor, ele senta aqui e fica de frente, porque as estrelas são os caras, irmão. Então, na maciota, nós vamos fazer o cachorro chegar aqui e eu vou pra ali porque eu sacrifio, porque tu quer desonralar quando a hora que tu tá de frente, entendeu? O que você acha? Vai ficar melhor? Porra, aí vai tirar o cachorro da ponta, porra. Porra, vou subir a ponta, velho! Aí que você se confunde. Onde que é a porta? Onde que é a saída? Pô, primeiro, irmão. Aqui, ó, atitude, meu parceiro. Engençamento rápido, vai. Engençamento rápido. Porra, então quer dizer que a porta tava comigo. Não, não, falo pra você o seguinte. Vai ficar na retaguarda. Normal, né? Normal. Normal, cara. É comigo, porra. Para dessa. Normal. Então, meu irmão, coisa e tal, parar pão duro, é isso. Confirma com nossos parceiros. E quem tá em casa também, tá sentindo a falta do nosso cenário, irmão. Tamo no Rio de Janeiro. Sim. Porra, fala que lá o podcast fez um recesso e juntou pra pegar as feras que tão aqui no Rio, né? Então, eu não conseguiria levar o cachorro Rio Honório pra Brasília no final do ano. Vocês iriam? Pra Brasília? Não. Não dá pra não. Não dá pra não. Na moral, não dá pra não. Pois e tal, parar pão duro. Pô, tá ligado, né, irmão? Porra, é. Aí, dois de dois, não é da quatro. Ele não vai. Exatamente. Então, meu irmão, tá todo mundo no Rio, dois e dois, quatro, cachorro louco. Tava trabalhando na instrução, como de costume, não tomou banho, veio direto da instrução. Nem deixou pegar essa resenha. Não, meu irmão. Não, não, não. É, pro meu amigo, meu irmão. Aí, o pessoal da instrução hoje aí, um abraço aí, galera. Tomou banho não, cara? Tomou banho não. Então, irmão. Cheguei aqui todo cheirozinho, né, meu irmão? Não é que eu não tomo banho. Não é que eu não tomo banho, mas, pô... O quê? Eu, calma aí. O quê? É, calma aí, pô. Olha que eu vou rasgar o ferro pra quem? Acordei quatro da manhã. Fui pra uma instrução, fui pra outra. Quatro da manhã, não tomou banho. Quando dormiu. Olha quantas horas você tem que tomar banho. Calma aí, irmão. O último banho eu te ensino às sete horas da noite. Essa parada é ensinada, meu irmão. Pô, já tá com o banho, o quê? Quantas horas você tem que tomar banho? Cachorro, não, Margal? Calma aí. Você tomou banho três e meia da manhã, quatro horas da manhã, no frio do caralho? Pô, mas eu tava atrasado, pô. Cachorro, pô. Vocês não entendem, rapaz. Eu acordei atrasado e eu... Foi dormindo cedo. Salva a conduta que ele tava atrasado. Aí ele não tomou banho, né? Nove de lá. Desde nove horas da noite que ele tomou banho. Ele sempre tem uma desculpinha pra ele não tomar banho, né? Isso sempre tomou banho, né? Então, vamos lá, vamos lá. Ele tomou num tirão na perna, né, Balando? Tomou. Eu e o Alexandre, né, cara? Eu e o Alexandre, a gente era da minha condição. Porra, Alexandre... Antes de você trocar pra lá, tá? Aí, porra, irmão. É bom que tá pertinho, eu posso chegar rápido e não me bater. Aí, irmão. Se liga. Pararam a pão duro. Aí, o que aconteceu? Cheio de perna na perna. Porra, irmão. Moleque, porra. Olhando a perna do moleque, eu falei, Jesus, cara. Esse moleque vai perder a perna, cara. Jesus, esse moleque vai amputar essa perna. Esse moleque vai se matar, cara. Esse moleque é hiperativo. Olha, Alexandre. Porra, Honório, não vai não, cara. Eu falei, porra, olha a perna. Esse cara, porra, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Vamos pedir adeus pra não perder a perna. Preocupado com o amigo, né, irmão? Porra, é amigo. Aí, preocupado com ele. Tem uma coisa de bom. Falei, eu não tô vendo nada de bom, hein, cara. O que tem de bom nisso aí? Tá fugindo. Porra, ele falou, vou ficar uns 15 dias agora sem tomar banho. Só que tranquilo. Eu falei, porra. 15 dias, irmão. Tá de sacanagem, mano. A gente tá com medo de tu perder. Banho de lençoe, parceiro. Porra da perna, tu tá contente que não vai tomar banho? Falei, porra, o moleque é imundo demais, mano. Imundo demais. Não tem jeito, não. Eu não tomava banho, não, filho. Banho de lençoe, pô. Não, tu não tomava banho. Tua farda é Deus, me deu o colete, então. Jesus, cara. Tira a essência. O urubu entra a vez de costas, assim, filho. Porque de frente no banco, irmão. Parte do sucesso dele operando é isso, né? É, a gente, pô, é bata, pô. É o gambá, né, meu irmão? O gambá vai passar. Abre a asa aqui, assim, ele abre a asa, filho. Pô, irmão, já caia cinco. Passava maneiro, meu irmão. Pô, já caia cinco, né, filho? Pô, né, irmão? Nossa arma secreta. E tu conhecendo ele é serradão, imagina, porra, perder a perna de fato. E acabou, né, irmão? Pô, acabou, né? Pô, pensando... Não, tinha uma vez que ele veio e falou, pô, irmão, quero voltar, quero, pô, teve o último combate, o caralho. Hã? É. Imagina se tivesse aí a perna. Lá no bop ele me xingava pra caramba, né? Quando ele tava lá no bop, né? Recruta pra caramba. Aí chegava lá bancando guarda, né, irmão? Aí passava a equipe pra gente ir pra rua, né? Acionava o bop e saía. Quando voltava. Eu, irmão, quando voltava, filho, pensa. A gente, cabeção de negro. Vapo, 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 jogava lá na guareta. Bó, 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 meu irmão. Tinha um moleque pulando igual o caralho, xingando a gente, meu irmão. Falei, pô, tem que sofrer, né, compadre? Tem que sofrer, pô. Sofrer um pouco, bop. Mas valeu a pena? Valeu, cara. Valeu demais. Valeu, né? Conheci o Honoro no bop, né? Aprendi um pouco com ele lá, conversando. Ele passava tranquilidade. Aí... Mas a galera antiga era boa demais, né, velho? Pô, boa demais, né? E depois tive um prazer imenso de trabalhar com ele. A nata lá aqui, ó. Pegamos a nata lá aqui, porra, né, irmão? Só... Não vou falar pra nem o cara bom. Excepcional, filho. Excepcional. Tu olha o cara assim na rua, um cara comum, né? Porra, meu irmão. Máquina. Máquina de guerra, irmão. Tu olha assim, não é possível. Não tem como. Tu vai olhar assim, filho. Fora do comum. Parece um ET. O cara chega ali e transforma, né? Transforma, irmão. É, transforma, irmão. Tá na rua, tu olha o cara. Pô, irmão. O cara perdeu o Glebson, né? Neguinho Glebson. Pô, irmão. Ele não gosta de chamar ele de Neguinho Glebson, não. Eu acho. Meu irmão. Qual é, Neguinho? Aí, né, irmão. Pô, meu irmãozão, né? Cativo até com ele agora, né? Colega lá que nós perdemos. Aí, o Azevedo, a gente reuniu. Vamos fazer a nossa resenha depois, né? Tava eu, o Duval. Até tiramos uma foto lá. Ele. Começamos a lembrar de várias coisas lá que aconteceu no Bop lá. É um cara também excepcional, velho. Excepcional, né? Porra, um cara humilde pra caramba. Excepcional no combate. Passava, passava, né? O Bizu já, que já era um cara antigo já lá no Bop. Passava o Bizu pra gente também, né? Meu irmão, ele, Duval. A gente ia pegando o Bizu com os caras mais antigos, né, irmão? Cara, eu tenho assim, por ter trabalhado um tempo com ele, o Crow. Porra, o Crow? Tive com ele agora também. Crow, meu irmão. Máquina, irmão. Máquina de guerra. Máquina, mano. Máquina. Máquina de guerra, o Crow. Máquina. E aí, velho, vai parar? Olha o caralho, Maria Moria. A fila tá muito longa, pô. Maria Moria. A fila tá muito longa. Tem que diminuir um pouco essa fila. Tu já viu o cara tomar uma ombrada na hora de fatiar o beco pra pegar? Ele faz isso, filho, ó. Te tiro de jogada pra poder pegar, filho. Ele tá pensando que é caô. Ele tá pensando que é caô. Pô, filha, mano. Pô, irmão. Errei o tiro. Errou. Errou. Te tiro de jogada pra poder pegar, filho. Pô, é onde o cara... O Honório mostrou a foto com ele, né? Pô, é, é. E, porra, já tinha falado com o Honório. É. Seduz o cara lá pra ele vir aqui. Pô, não vem não, não vem não. Não vem não, não vem não. Muito cara, assim, que... Eu também não ia vir. Vim por causa desse cara, cara. É aquilo, né, cara? Isso aqui, uma exposição... É um lado bom e a gente sabe também que é um lado aqui. O lado ruim também, né? Que a conta chega, é. O lado ruim porque o vagabundo vê tua lata. Entendeu, irmão? E, porra, irmão, aquilo, né? A gente, quando tá no anonimato... Não, mas não que a gente não se importe com isso. Eles podem ver, ó. Eles podem andar tranquilão. Ó, oi, sou o Wagner, meu carro é branco, pode passar lá. Pode vir, tô esperando. Pode vir, mano. Pode vir. Tô aqui. Porra, depois dessa aí, não, não, não. Porra, a câmera tem que estar no Noga ali, pelo amor de Deus. Pode vir. Se não o público não vê. Faço de novo, ó. Faço de novo, ó. Ó, ó. Pode vir, tô esperando. Pode vir. Porra, porra. Pode se atrasar, né? Exposição de menos, entendeu? Porra, irmão, vai se atrasar. Não havia falta de aparecer os brinquedinhos na imagem, apareceu agora.